Olá, hoje vamos aprender a usar uma nova ferramenta para fazer jogos, chama-se Learning Apps. A primeira coisa a fazer é no Google escrever exatamente Learning Apps. Entramos no primeiro site, quando entramos no site temos que nos registar. Antes disso, aconselho-vos a escolher a língua em que vão trabalhar. Podemos trabalhar em língua portuguesa se estivermos a fazer jogos para disciplinas em língua portuguesa, mas como vamos trabalhar para a disciplina de inglês, aconselho-vos a ir aqui ao canto superior direito e escolher já a língua inglesa. Muito bem, vamos então agora registar-nos. Clicamos em Login e como ainda não têm em conta, o que vocês vão fazer é Register New Account. Vão colocar aqui o vosso username, vão criar um, o vosso e-mail, vão criar uma password para este site e vão repeti-la aqui. Depois vão selecionar este quadradinho para dizer que aceitam as condições do site e depois vão registar a conta. E já está. Depois é só fazer o login com o vosso nome do utilizador e a vossa palavra passe. Eu vou entrar na minha conta porque já tenho uma conta. Agora é só explorar. O que é que nós queremos fazer? Na realidade o que nós queremos fazer é criar jogos. Vamos então explorar um jogo de cada vez. Vamos aqui à parte superior onde diz Create App. E aqui vemos todo o tipo de jogos que podemos criar. Vamos então explorar alguns dos jogos que podemos fazer. Vamos explorar o primeiro jogo. Um jogo de correspondência de pares. Entramos em Matching Pairs. Surgem-nos agora vários exemplos que nós podemos explorar. Podemos avançar para a criação do nosso próprio jogo. Clicamos em Create New App. Depois de pensar no que nós queremos fazer, vamos então preencher os campos que nos surgem aqui. O título para o meu jogo será City vs Countryside Activities. Depois vou aqui escrever a descrição da atividade, que vai consistir em fazer corresponder uma imagem a uma atividade. Depois nos pares, muito importante, eu posso colocar uma imagem, posso colocar texto também. Cabe-nos a nós agora decidir qual é o tipo de atividade que queremos fazer. Aqui colocamos a legenda para a imagem, que nós queremos que corresponda. E vamos criando os pares que nos interessam para o jogo. Neste caso, criei 16 pares. Depois podemos acrescentar mais elementos errados, só para dar um toque um bocadinho mais complicado ao nosso jogo. Depois temos que decidir se os pares desaparecem quando é feita a correspondência. Torna-se mais simples ou fica mais limpo. Depois temos que decidir qual é a ordem que nós queremos para os objetos na tela. Se queremos que os objetos estejam um por cima do outro ou se queremos que eles estejam um ao lado do outro. No final, acrescentamos uma mensagem de feedback. E já está. Depois é só clicar em Save App. E surge-nos aqui a nossa atividade. Surge-nos então enunciada a atividade. Clicamos em OK. E depois é só fazer a correspondência entre as imagens e as legendas. Como por exemplo, eu vou pegar nesta imagem e vou ligá-la aqui. E vamos então juntar os pares até finalizar a atividade. Quando terminamos o nosso jogo, surge-nos então a mensagem de feedback que nós lá escrevemos. Podemos também editar a nossa app, no caso de haver algum problema. Neste caso não há nenhum problema, mas podemos voltar atrás e editar a nossa app. Depois, para partilhar a nossa app, basta copiar este link e enviar. E já está. E já está. E já está.